Você já deve ter ouvido falar dos tipos sanguíneos A, B, AB e O, certo? E talvez já tenha ouvido algo sobre o fator RH. Mas você sabe o que realmente significa ser A positivo ou O negativo? Hoje vamos mergulhar no sistema ABO e no fator RH, entendendo como eles influenciam o nosso corpo e por que eles são tão importantes na medicina. Então vem comigo! O sangue é composto por diferentes tipos de células, como glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. É fundamental para o transporte de oxigênio e nutrientes para todo o nosso corpo. Além disso, o sangue é classificado em diferentes tipos. Uma característica que é fundamental para garantir que uma transfusão, ou seja, um transplante de sangue, seja segura e eficiente. Esse sistema de classificação é conhecido como sistema sanguíneo. Mas quais são os tipos de sangue que existem? O sistema ABO é o principal sistema de classificação dos tipos sanguíneos. E ele é baseado na presença ou na ausência de certas proteínas, que estão presentes ou ausentes nas superfícies dos glóbulos vermelhos. Existem quatro tipos principais de sangue. O tipo A, que ele tem o antígeno A e o anticorpo anti-B. O tipo B, que possui o antígeno B e o anticorpo anti-A. O tipo AB, que possui os antígenos A e B. Porém, não tem anticorpos anti-A nem anticorpos anti-B. Por isso, ele é considerado um receptor universal. Ou seja, se o seu tipo sanguíneo é o tipo AB, você pode receber o sangue de todos os outros tipos. E o tipo O, ele não possui os antígenos A nem o antígeno B, mas tem todos os anticorpos. E é por isso que o tipo E é considerado doador universal. Ele doa para todos os tipos sanguíneos, porém, só recebe do mesmo tipo, o tipo O. Esses tipos sanguíneos precisam ser levados em conta durante uma transfusão de sangue para evitar reações perigosas no orquitonismo do paciente. Mas agora que nós falamos sobre os tipos sanguíneos, antígenos, anticorpos, o que significa esse tal de fator RH? O fator RH é outra característica importante do nosso sangue. Ele indica a presença ou a ausência de uma proteína específica, chamada antígeno D. Essa proteína fica, ou não, na superfície dos glóbulos vermelhos. Quando esse antígeno está presente, o sangue é classificado como RH positivo. Quando ele está ausente, o sangue é RH negativo. Assim como no sistema BO, o fator RH precisa ser considerado na transfusão de sangue. Uma pessoa com sangue RH negativo não deve receber RH positivo, pois o sistema imunológico pode reagir contra esse sangue estranho, causando complicações graves. Por exemplo, imagina que uma pessoa com sangue O negativo precisa de uma transfusão de sangue. Apenas o sangue O negativo será seguro para ela. Essa atenção aos detalhes é a que mantém as transfusões seguras. O fator RH, além de ser importante na transfusão de sangue, é também extremamente importante durante a gravidez. Quando uma mãe é RH negativo e o feto é RH positivo, pode ocorrer um fenômeno conhecido como incompatibilidade RH. Ou seja, o corpo da própria mãe pode criar anticorpos contra o sangue do bebê, afetando a sua saúde. Hoje, essa situação é facilmente monitorada e uma injeção chamada imunoglobina anti-RH pode ser administrada para evitar problemas, protegendo tanto a mãe quanto o bebê. O sistema ABO e o fator RH desempenham papéis fundamentais em nossa saúde. Compreender esses conceitos é essencial para garantir que as transfusões sejam seguras e que possíveis complicações durante a gravidez sejam evitadas. Se você achou esse conteúdo interessante, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhá-lo. E é claro, inscreva-se no canal para mais conteúdos educativos. Tchau, tchau!